O líder nacional Cairala Sanana Guzmão informa que a comunidade tem que cumprir o protocolo que a Organização Mundial de Saúde estabelece. Com o governo Harukona pedido o estado de emergência Badal Arrat, Sanana Guzmão Rateta em governo precisa reforçar a segurança máxima e reaponto a entrada a Sira, une belevita, transmissão Covid-19 e Tamamai, Timor-Leste. Foi na segunda-feira do Conselho de Ministros da Santa Marta. La hoje está de emergência meio do outro, a nessa, um fulantolo que é Coutubá, mas bem, vai à fronteira, que é de Taka, ou de Mata, é Mata-Tama. E da Tamatia, Maca, e tem a casa, e da mais longe, é mamãe, e a Indonésia, barra cona. Barra cona, culpa, a Tamatia, quefa, e a prima-tassa, e não é macabro, que nos gusta no barro de, poria a usida, para as perdias, a salão de ticos, banha, no barra, mon ame, é Tika Dólar, e da dona rua, fila, e a mãe, e a mãe, e a família do meu maté. e tem aquele pronto e tem que ter um helicóptero mas aquele ele tem que também émero mas não é ou jovem ele gosta para ele 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 o que é a nessa unha mão de mim que me deu na e o mundo se dá o coto na fã de André. Vai para o poço, né, pode sentar a minha, pode tudo, mas também sai pela vila-válida, se paga pela vila-válida, se paga pela vila-válida, também não é bom, mas se morreram, mas se morreram, se morreram, não é cura, não é, devem ser prontos, se não é cura, não é problema bom, mas não é uma indivídua, não é isso. Enquanto a visita, distribuímos a cidade básica em São Fosso para mim, Minas, não se luta, mas Bidlaixiranebe identificado, onde Iasuku refere. Querido Santos, Lamberto da Silva, Xiemen. . . . .